Alvorada despertando com você, Alvorada luz em nosso amanhecer. Começa agora Alvorada com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Quero saudar você querida e querido telespectador e ouvinte e também as técnicas e técnicos que estão nos bastidores para esse programa chegar para você. Isso mesmo, então estamos aqui no Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ela é a... Raquel Baxiega. Olá Raquel. Olá Nando, bom dia, bom dia pessoal do Alvorada, pessoal da técnica, da rádio e da TV. E para você que nos dará o prazer da Doce Companhia, hoje aqui com essa leitura e raciocínios sobre temas importantes. Espero que seja um tema que renove a energia de todos nós. É verdade, então a gente vai nessa vibe de começar bem esse momento, pode ser dia, pode ser tarde, pode ser noite, com essa mensagem. E natureza a gente sabe, é algo tão importante nas nossas vidas. A gente está trazendo aqui do livro 15 Minutos de Amor Próprio, da Raquel, e nós estamos no oitavo tópico, capítulo, página 24, para você que está seguindo aí, nessa roda de conversa sobre esses livros e seus assuntos. Então vamos lá. No primeiro parágrafo está assim, há estudos que apontam que estar em contato com a natureza é questão de saúde. Mas cada vez mais, né Raquel, parece que o que a gente sente, que a natureza também tem sentido com a devastação, com tudo que a gente tem feito, que cada vez mais a gente precisa dela, e aí a gente precisa também ter respeito com ela. Então é muito importante, né? Aliás, até o evento que vai ocorrer aí vai ser muito junto à natureza, né Raquel? Depois você conta aí. É verdade, Nando. No contexto em que esse livro foi escrito, ele foi escrito antes da pandemia, né? E através das observações de atendimentos que eu vinha fazendo com os pacientes, no campo das terapias integrativas, e sempre ligada com questões de saúde mental, emocional, né? E a gente vê que a ruptura com as coisas da nossa alma sempre colocava a gente numa rota de profundo desconforto, de adoecimento, né? De desconexão com o principal, né? Que é a nossa natureza e com o que é natural do que vem de fora também, né? Se a gente for parar pra pensar, a Terra como um sistema vivo, um organismo vivo, né? Ela tem o seu ritmo, seu funcionamento, se a gente puder falar em termos de comparação de fisiologia da Terra, ela tem tudo rodando pra que tudo se renove, né? Tudo se sustente, e é tudo tão perfeito e tão bonito de se ver. E a gente sabe que do lado da degradação, a degradação, ela acontece em todos os sentidos, fora e dentro, né? A gente vê que o comportamento, infelizmente, de ser humano desatende aos princípios até da filosofia, né? Na filosofia, quando a gente estuda, a gente vê pra que o ser humano tá aqui? Pra ser mais humano, pra desenvolver sua rota dentro e em harmonia com o natural. Até o Epiteto, ele também é um filósofo estoicista que eu gosto bastante, ele fala que somos felizes quando estamos em contato com o natural. Com o natural do biorritmo da própria Terra, né? E com o biorritmo próprio. E a gente vê que o comportamento de degradação, infelizmente, que é muito marcante no ser humano e que tem suas consequências graves, acontece fora e dentro da gente, né? Da natureza. A gente rompe com o natural em todos os sentidos. Então, a gente vai lá, a gente vê desmatamento, a gente vê queimadas, a gente vê uma série de coisas explorando recursos naturais. Tem muita gente preocupada com isso, né? Pessoas que são ativistas na área, tentando recompor a nossa... A Amazônia é um grande exemplo, né? Quanta coisa a gente tem perdido desse patrimônio que é universal, né? É de todos nós ao mesmo tempo. Em termos de valor, não há dinheiro que pague a riqueza da nossa fauna e flora, falando de Brasil e mundo, né? O mundo, sem falar de aquecimento global, sem falar também de devastação em outros sentidos, a gente vê as consequências do adoecimento e a Terra tentando se recompor através de tragédias naturais que acontecem, né? Um terremoto aqui, um tsunami ali, né? Como o nosso corpo reage, se você for observar, a natureza do nosso corpo é exatamente assim. Quando a gente entra na doença, né? Do corpo físico, do corpo mental, os chacoalhões também acontecem para tentar recuperar a rota, né? Para a saúde. Então, vem ali a dor de cabeça, vem a febre, vem a ansiedade, vem o pânico, vem a depressão, como tragédias, né? Na nossa vida, para tentar corrigir o rumo. Para dizer, olha, a felicidade não mora na degradação, mora na reconstrução, mora na construção, na proatividade da gente conservar a natureza, de fora e de dentro. Então, quando eu pensei nesse título, pensei em tudo isso, né? Claro que a gente coloca aqui, há estudos que apontam que estar em contato com a natureza e a questão de saúde e natureza. Claro que a de fora e a de dentro, né? A conexão da natureza, colocar os pés na terra, quando a gente para um tempo, vai ali absorver aquele ar que a gente respira até melhor, né? Aquele ar fresquinho, que abre os nossos pulmões, que abre o nosso peito. A gente fala que, nossa, aqui eu estou feliz. E quando a gente volta para a correria do dia a dia, a gente fala, puxa, aquela viagem que a gente faz, né, Nando? Que a gente fica, sei lá, um fim de semana que seja em contato com a natureza, como a gente volta renovado? É quando a gente se coloca em contato com ela e em contato com a gente. Então, todas as pessoas, inclusive eu, me incluo aí, quando eu me desconecto muito dessa, da natureza, do que é natural, de respeitar o ritmo, respeitar a casa que eu piso, que é a terra, respeitar a minha casa, que é o meu campo interno, eu me coloco realmente em sintonia com a degradação. E isso é terrível, né? Porque se você for pensar, o animal que está em extinção nesse momento, somos nós. A gente fala, o animal X está em extinção. Claro, tudo consequência do que estamos fazendo. Mas o animal que está em extinção, com risco altíssimo, né, de sofrer consequências a longo prazo, às vezes irreversíveis, somos nós. É por aí que eu gostaria de falar, porque são coisas, temas genéricos, né? Para a gente ir trilhando, observar a natureza que existe fora e dentro, como fatores de saúde mesmo. Aliás, nós somos natureza, né? Então, não tem como a gente estar à parte desse sistema. Nós fazemos parte do sistema. E bem você disse, quem está em extinção somos nós, não é a Amazônia, os animais que morreram, muitos animais que morreram nos incêndios, né? Lá na... A gente vê, por exemplo, no Pantanal, né? Vários animais. Então, a gente precisa se integrar com aquilo que somos, né? A gente não pode estar se isolando disso. Quer dizer, a gente vai viver só esse mundo metropolitano, tecnológico, e a natureza, ela é muito importante, né? Os indígenas sabem muito bem sobre isso. Ah, os conhecimentos ancestrais, né? Eles sempre foram, nossa, de uma sapiência maravilhosa, de uma sabedoria sem fim. E ali você... Você olha e você pergunta, quem são... Antigamente, muito antigamente, falavam selvagens, né? Quem é selvagem? Existe até a expressão de selva de pedra, né? Nós moramos numa selva de pedra. Quem será que são os selvagens? É engraçado, né? Vai dar conduta, vai dar... Nem todas as nossas atitudes são sustentáveis, né? A gente escorrega. Há uma tendência da gente separar o lixo, fazer a seleta do lixo reciclável, mas o nosso dia a dia mesmo, não é todo dia que a gente consegue ser sustentável o dia todo, pelo modelo de vida que a gente criou no nosso entorno. Então, você falou, por exemplo, da questão tecnológica, da nossa vida pelo modelo virtual, consumerista, né? Consumerista. O lado consumerista hoje tende a olhar um pouco mais para a natureza porque vê que há uma pressão maior da sociedade em resgatar a casa em que se vive, porque essa é a nossa única casa. Nessa atual existência, é a nossa casa, né? Não dá para falar assim, ah, eu vou alugar um quartinho ali em Marte, porque na Terra não dá mais para viver. Eu ouço direto gente falando assim, olha, se tem ET, vem aqui me abduzir, porque aqui eu não quero ficar mais não, né? Quer dizer, tem gente que busca muito solução fora em vez de solucionar os problemas da casa. Ah, mas por que não dá para viver aqui? Porque, claro, há uma mistura muito grande de pensamentos, né? De evolução, cada um quer uma coisa, mas a gente está sendo empurrado por uma força para, de uma forma coletiva, entender. Estamos nesse ponto. Há anos, há décadas, aliás, anos não, décadas, os ambientalistas, cientistas, climáticos, eles vêm apontando, fazendo previsões, né? E não são nem astrológicas, místicas ou esotéricas, são científicas, falando que, olha, a continuar assim, nós não teremos casa para morar, né? Então, veja que isso é muito macro, mas parte do micro. André Luiz, por exemplo, ele fala muito do tema psicosfera, que quando ele ditou um dos livros para o Chico, lá perto da guerra, né? Segunda guerra, aquela coisa toda, ele se surpreendeu que na erraticidade, lá no plano espiritual, ele viu no entorno da Terra aquela massa cinza, escurecida, cobrindo a Terra. A psicosfera que se criou de degradação era tão grande que o manto de energia era de tristeza, era de lamento, não dá para ser diferente. Então, olha só como a degradação física, ela não é só física, ela é humana, ela é de recursos de potencial humano, né? E isso, cada um de nós temos essa responsabilidade. Eu vejo, eu acho muito legal aqueles grupos de meditação, Zen, ou grupos mesmo que se encontram para vibrar pela Terra. No Espiritismo, nas preces, né? Em muitos centros de espíritas, eu sempre ouvi os condutores das preces dizendo, vamos vibrar pelo planeta, pela fauna, pela flora, e tudo isso, energeticamente, contribui, mas as nossas atitudes também precisam ser no campo da matéria para fazer, de fato, isso acontecer. No campo da matéria e das energias, das emoções, dos pensamentos. Por exemplo, quais são os meus pensamentos hoje que contribuem para essa energia acontecer? Eu quero muito ir para o mundo de regeneração, né? Na transição planetária, eu quero muito pertencer ao mundo de regeneração, mas que méritos eu estou plantando ou a que ponto eu estou colaborando, de que forma eu estou colaborando para ter esse merecimento para pertencer a esse mundo? É só ver os outros construir, eu ir na janelinha, oi, estou transitando do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, né? Não me parece que é assim, porque, concluindo, Nando, se você pensar, Deus é tão bom, misericordioso e justo, acima de tudo, muito justo, que para todos, apesar de sermos muito diferentes nas emoções, no que faz sentido e tudo mais, ele criou uma lei que rege todo mundo de forma igual a cada um segundo suas obras, lei de ação e reação, então, significa dizer que a gente vai pertencer a um lugar melhor ou pior à medida em que a gente construir, e não à medida em que só a gente idealizar sem praticar, o trabalho é muito e todos os dias, né? Então, assim, eu, por menor que eu seja, eu sou parte do todo, e de que forma eu contribuo com o todo? Qual a energia que eu coloco na vida das pessoas? Será que eu estou incentivando a natureza do ser humano e ele atingir a natureza bestial, continuar, né, nos instintos, da minha boca saem palavras de reclamação, desincentivo, desânimo, para colocar as pessoas para baixo, ou eu contribuo para criar no meu entorno foquinhos de luz, tentando acender no coração um pouquinho aquela vontade de viver nas pessoas, né, de criar, de ir para a vida, de colocar a vida na vida? Então, olha só como nós achamos que somos pequenos, mas como nós somos, cada um de nós, muito importantes na criação dessa natureza, que está aí, está pronto, esperando para que a gente entre em contato com ela, né? Verdade. Hoje de manhã, Raquel, depois que eu acordei, assim, eu vi uma palavra na minha mente que são atitudes, eu não sei se essa palavra existe, eu nem pesquisei para ver se ela existe mesmo, atitudes erupitivas, sabe o que significa isso? Erupção, né, erupção, vulcão, essa atitude de a gente sair daqui para Marte, né, é uma, por exemplo, é um exemplo que a gente sempre está procurando uma válvula de escape e no vulcão é assim, né, o vulcão, ele está ali borbulhando e quando ele, tem aquele vão ali, né, onde vai sair a erupção, são as atitudes erupitivas, então, às vezes, nós temos essas atitudes, então, quando o ser humano começa a ver, ah, está pegando fogo na Amazônia, está tendo seca, ou está chovendo demais em determinado lugar, ou a temperatura está muito alta aqui e ali, eu vou ter que, eu vou procurar um lugar para me ficar, né, e às vezes, isso acontece em outras situações da vida, essas atitudes erupitivas, é escape, é o escape, é o Elon Musk, o Elon Musk, né, que é aquele milionário americano lá, e ele está usando isso, ele está mandando foguete para o espaço aí, um atrás do outro, fazendo experiências, por quê? Porque ele quer, ele quer construir uma cidade de um milhão de habitantes em Marte, já tem um projeto lá que eles estão fazendo, e a gente não cuida daqui, né, Raquel, como você disse, não cuida do nosso chão, não cuida do nosso, da nossa terra. Vamos, vamos fazer um exercício de reflexão, que eu achei maravilhoso, a partir das atividades erupitivas, que dentro da gente, gostei, gostei, eu vou copiar, mas vou dar o crédito, tá, Nando, segundo, Nando Garcia disse, a gente tem muita atividade erupitiva dentro da gente, é verdade, mas vamos fazer um exercício de reflexão. podendo ir pra Marte, quem vai? Nós. Vai o nosso melhor, ou a gente, com tudo que a gente tem dentro da gente, bom e ruim? Então tá bom, vamos pra Marte, a gente se encontra lá, deixa a Terra pra trás. O que vai acontecer com Marte? Não dá pra fugir da casa em que realmente nós habitamos, que somos nós mesmos. Isso. Pode ir pra Marte, pra Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, onde quer que seja, né, não há mudança se realmente essa mudança ela não for genuína da alma, se a gente não quebrar nossos orgulhos. Eu não tô falando alguém como alguém que puxa, evidente pra Marte eu vou ser a melhor pessoa porque eu vou dar valor, vai dar valor por uma semana. Vou dar um outro exemplo, aqui na Terra, né, a gente aluga um lugar e fala assim, ah, não aguento mais morar naquele lugar, a gente muda pra outro lugar. No lugar anterior a gente reclamava dos vizinhos, a gente reclamava do barulho, era uma impaciência, dentro de casa, a gente correndo, 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 e no final das coisas a gente sempre falava que não tinha tempo pra nada, ou seja, nossa rotina sempre foi essa. Mudando de casa, mudando de áreas, você fala, nossa, que ambiente gostoso, é gostoso porque é novo. Depois de um tempo, se a sua mente não mudar, se a sua perspectiva, se o seu olhar não mudar em relação à sua vida, a sua rotina, porque é a sua verdadeira casa, é como as coisas acontecem, os vizinhos vão passar a ser chatos, o passarinho que vem cantar na sua janela, ele passa a ser um enjoado que fica ali te acordando, passarinho, você não tem o que fazer da vida, meu filho, vai fazer ninho, você tá aqui na minha janela piando pra me acordar, tudo passa a irritar, e quando você vê, você só mudou de lugar, mas dentro de você o estado é o mesmo. Quando a gente vai, comparando agora em período de férias, porque férias são gostosas, né? Férias você tá lá, você tá descansando, você tá na praia, você tá no meio da natureza, olha que gostoso. Mas, já reparou que muitas vezes, até nós mesmos, nem vou falar de algumas pessoas, nós mesmos, nós não estávamos num estado de contemplar, de ir lá e sorver o melhor momento, a gente levou todos os problemas pra aquele lugar, e aquele lugar, quando você voltou, ah tá, é legal, mas você voltou com a cabeça mais ou menos a mesma. Então, tudo depende, Nanda, do comportamento com que você vai, o olhar que você vai. Tem uma história que eu gosto muito, que é de uma senhorinha, que, enfim, né, enviou o voo, os filhos, cada um pra um lado, e colocaram ela numa casa de acolhimento pra idosos, né? E... e ela triste, porque ela, triste, mas assim, uma pessoa proativa, ela tinha que deixar pra trás a casinha dela, as coisinhas dela, de fato, muito triste, né? A perda da identidade, uma série de coisas, mas ela tocou adiante, ela foi lá. E quando a enfermeira, ou a cuidadora daquele lar, a acolheu, falou, olha, a senhora tem um quartinho que é muito bonitinho, ela teve a sorte de encontrar uma pessoa que acolhesse com alegria, né? Com amor. e ela falava assim, minha filha, já gostei do primeiro dia que soube e queria vir pra cá. Meu quarto é lindo, ele é iluminado, ele tem florzinhas, ele tem uma cortina estampadinha do jeito que eu gosto, né? Tem uma cadeira confortável que eu posso ler os meus livrinhos, fazer o meu tricô, o meu crochê. Ela, mas como assim a senhora sabe que é assim? Porque eu já criei dentro de mim. Então, né? É uma questão de postura. Olavo Bilac também tem uma história legal que diz que o amigo dele ia vender o sítio. E ele falou assim, você sabe essa história, Nando? É muito conhecida. Sim, sim. E o amigo falou assim, eu preciso vender, nossa, mas tá difícil, tô colocando a venda, ninguém se interessa. Amigo, você com a sua sensibilidade de escrita, pode escrever pra mim um anúncio? Olavo Bilac escrevendo. Acho que foi Olavo Bilac, tá? Não sei, acho que foi ou Olavo ou Rui Barbosa. O Rui Barbosa. É. Enfim. Mas é importante a história. Vamos, foi um grande poeta. É. Fica assim. E aí, que eu sou péssimo pra guardar nome. E aí, ele escreveu um anúncio, um poema, naquele lago, naquele lago com águas cristalinas, onde os patos, né? se encontram, aquela grama, local de grama verde, onde o verde é incomparável. Ele começou com o olhar de poeta a descrever o sítio, que quando o dono foi ver nos certificados, nos classificados de venda, ele falou, é esse o meu sítio? Não vou vender mais, não. É verdade. Não vou vender mais, não. Porque ele começou a dar valor porque ele olhou pelos olhos do poeta. Ele não estava olhando pelo cara que era o dono, já enjoado do lugar, né? Porque se acostuma com o lugar. Quem vem de fora fala, ai, que lugar. Mas quem tem aquilo, né? A gente vai se acostumando e costuma não dar valor pras nossas próprias coisas, né? E aí, diz que não vendeu, não. Falou que, ok, pode tirar do classificado. Então, olha só como essa questão de estar em contato com a natureza traz saúde. A natureza do real, a natureza do olhar as coisas pro belo, parar e ver a cor de uma flor, sentir o aroma, sentir o cheiro da terra molhada, olhar a lua, coisa linda, né? Quando vem a noite e fica tão linda, charmosa a noite, né? O sol nos matizes, assim, do horizonte. Quer dizer, mais que saber é sentir, não. Sentir a natureza. E, às vezes, eu não preciso, ah, mas eu não tenho tempo de pôr o pé na terra, mas trazer a natureza pra dentro da casa, né? Fazendo meditação, agradecendo por cada, cada obra-prima, né? Que a natureza traz são verdadeiras telas pra gente se inspirar todos os dias. Como é importante tudo isso, né, Nando? Sim, faz parte de nós, né? O texto continua aqui, então. Sempre que possível, procure tirar um tempo para interagir com a natureza, né? Como já a Raquel falou, colocar os pés na terra, relaxar a mente e respirar o frescor que ela traz. E aqui, tá grifado, ó. É uma forma rápida, barata e eficaz para a prevenção de doenças de todas as ordens. É, veja aí. A gente faz, né? É um, é uma cura que a gente encontra na natureza, é o medicamento, a poção medicamentosa que a gente encontra. A natureza é benção, né, Raquel? Nossa, e, assim, propriedades provadas cientificamente, né? A terra, ela tem o poder mesmo de puxar as energias mais densas. Segundo André Luiz também, o sol, ele tem o poder com os raios que ele tem de várias ordens, mesmo invisíveis, né? A gente não enxerga nem todas as cores, não escuta todos os sons, mas não é por isso que eles não existem, eles estão vibrando só numa outra sintonia. E André Luiz fala que um dos raios que vem do sol ajudam a queimar miasmas no nosso corpo. Olha que interessante isso, né? Miasma, aqueles pontos escuros que a gente vai projetando por ficar pensando ruim, fica manchando o nosso manto, né? Do perispírito, das energias no campo, das energias sutis. Quer dizer, o sol, os elementos, né? Nós temos isso no nosso corpo, todos os elementos estão no nosso corpo. Nós temos minerais, nós temos água, nós temos todos, vários minerais, propriedades naturais dentro de nós se movimentando. Então, é como se nós fôssemos um mesmo em contato com a natureza, né? Sentir ali a vibração da terra, a vibração de uma árvore, é a quem diga assim, ah, Raquel, você abraça a árvore, né? Você fala com as plantinhas, você abraça e falo. Elas crescem muito mais bonitas, eu me sinto muito bem. Por quê? Porque corre energia ali, do mesmo jeito que corre sangue nas nossas veias, é possível a gente sentir a energia que corre dentro de uma árvore, né? É o ser vivo, vivo, tanto quanto nós. E aí, você vê que tudo como você falou está na natureza, né, Nando? Por isso que você até falou da atividade que a gente vai fazer em meio à natureza, né? É fantástico, porque foi ousado, porque em janeiro, para quem não está sabendo, em janeiro, eu vou fazer uma vivência que se chama Vivência Conexão com a Alma, para colocar o pezinho na terra mesmo, num lugar que é uma instância, né, um pouquinho maior que uma fazenda, então, a gente tem tudo ali, a gente tem água, terra, né, verde para tudo que é lado, e a gente vai conseguir trabalhar com essas terapias integrativas sob a luz do luar, né, usando as energias ali do ambiente, quer dizer, vai ser um momento especial em que a gente vai fazer experiências da reconexão com a alma, porque eu estava falando esses dias aqui, Nando, numa live que eu fiz, raciocínio sobre como a gente está se angustiando, passando horas aqui, né, às vezes, olhando o meu comportamento, mas também muito do que chega dos perfis dos pacientes, eu vejo que assim, ai, tá, isso aqui eu já vi, a gente fica angustiado, é muita coisa que chega o tempo todo, a gente, não estou falando que não seja legal, gosto, aprecio, gosto mesmo do celular, é difícil ficar sem, né, mas eu fui percebendo o estado de angústia que isso estava causando, não só em mim, mas nas pessoas, né, e aí, por esse estilo de vida está levando a gente a uma angústia, uma ansiedade que a gente fala que não sabe de onde vem, eu convidei um grupo pequeno de pessoas, né, para aderirem a essa ideia, para em janeiro a gente tirar um fim de semana para esquecer de tudo isso e se reconectar com o que realmente vale a pena, ou a gente faz algo parecido por nós, ou realmente a gente vai continuar caminhos a passos largos ao encontro da doença, mano, então até depois eu falo como é que vai funcionar, caso vocês queiram saber sobre essa vivência, porque é de São Paulo, vai ser lá em Botucatu, assim de chegar. É isso aí, olha, e a frase seguinte diz assim, olha, natural é ser feliz, agir de acordo com a sua natureza, né, que a Raquel já disse também, mas que é bom a gente refletir sobre isso, né, natural é ser feliz, o que talvez, ah, eu não sou feliz, eu não sou feliz, é porque a gente não está dentro, está afastado da natureza, da nossa natureza e da natureza que Deus criou e moldurou aí em torno de nós, né, Raquel? Essa é a resposta para a pergunta, para que eu fui criado, não me faz sentido algum, né, me sentir que eu fui criada para o sofrimento, para a infelicidade, para o estado de perturbação, ansiedade, pânico, depressão, nada disso, pelo contrário, somos uma máquina perfeita, temos todos os recursos para sermos felizes, e feliz, muita gente confunde, né, não é estar sorrindo, tesouro, fazendo a família dor e anjo, ficar coitando, não, porque, pô, você bate teu dedinho ali na quina, pô, você pede para Deus lembrar de você para passar logo, porque a dor dói na alma, né, passa por todos os porcos, não é legal quando a gente sente dor, então, quando nós estamos em estado de infelicidade, tristeza é importante para a gente sentir e validar o momento, corrigir rota e tudo mais, mas não é o estado para viver eternamente, a gente não foi criado para depressão, para viver de medicamento, a gente não foi criado, aliás, a gente não foi criado nem para precisar das terapias integrativas, Raquel, você está jogando contra o seu próprio patrimônio, porque você é terapeuta, que seja, eu prefiro que o meu número, por Deus do céu, eu prefiro que o meu número de atendimentos caia e se reduza, quem sabe vire zero a longo prazo, do porquê, você deve estar pensando, mas você vive disso, não, eu prefiro dar aulas, ensinando as pessoas como elas podem prosperar na saúde, na espiritualidade, estando nela, né, fazendo a própria lei, a lei, respeitando a lei da vida, entendendo o poder da criação, do que ouvi-la numa consulta, com tantas dores, eu sou humana, sou profissional, eu não posso me identificar com a dor do paciente, porque senão quem sucumbe sou eu, tenho minhas dores também, mas eu sou muito mais feliz numa sala de aula, numa palestra, vendo ali o pessoal tendo interesse, né, Nando, mergulhando no novo, do que perpetuando um estado que já é doente, não, eu sou criada pra promover saúde, eu não sou, minha profissão não é promover doença, entendeu? Então, quando eu quero dizer isso, o natural é a felicidade, não é a infelicidade, e felicidade pode ser um simples estado de paz, já é motivo pra comemorar, um simples estado de não sentir ansiedade, isso é felicidade, quando a gente sente ansiedade dentro da gente, quem consegue ser feliz? Nossa, o nosso corpo fica sob alerta, uma panela de pressão é terrível, então, não é utopia, não é uma coisa que não dá pra atingir, o espiritismo a todo momento convida a reforma íntima, e é uma reforma que Jesus propõe, né, Jesus no evangelho propõe, perdoa, meu filho, olha, bem-aventurados os que choram, porque, vai, chora tudo que você tem que chorar, porque já vem alegria, mas vamos, vamos construindo, amando, respeitando, né, elegendo no dia-a-dia melhores, então, a partir dos princípios, dos princípios terapêuticos de Jesus, eu não me convenço do contrário de que nós somos criados pra infelicidade, não, eu estou doente, posso até estar, eu estou triste, posso até estar, mas olha a diferença, eu estou triste, e eu sou feliz, olha a diferença, da pessoa que diz que está triste, é verdade, mas ela não é triste, ela está, agora quem alcança a felicidade, não está feliz, ela é, porque ela constrói um estado de espírito tal, que todos os dias pra ela, é motivo de conquistar, é motivo de levantar da cama e ter pelo que lutar, é colocar vida na vida, não tem nada a ver com uma felicidade, de, sabe, prometida, no campo das ilusões, não, ela é uma felicidade conquistada, muito verdadeira e possível, é Deus em nós, né, é quando a gente sente o coração de Deus batendo aqui dentro, muito bem, falar em Deus, é esse momento que a gente também guarda aqui com tanto carinho, que é um momento de oração, vibrações, de prece, então, se você está aí em casa e quer deixar, e pode deixar um recipiente com água do lado, e também, né, no momento da prece e das vibrações, lembrar de alguém, de uma pessoa que esteja precisando, é o momento, então, a gente vai pedir a gentileza pra Raquel nos conduzir aí nesse momento de prece, de oração e de vibrações. Vamos lá, prece como mecanismo da natureza, né, vamos relaxando a nossa respiração, respirando profundamente, olha que gostoso, sentindo os recursos que vem, trazendo energia vital para os nossos pulmões, inspira profundamente pelo nariz, solta pela boca, imagine Deus entrando agora por esse ar vital, te preenchendo e te curando em todos os sentidos. Vamos lá? Um, dois, três, Deus em mim. Solta. Mais uma vez, Cristo em mim. Solta. Em nome do Criador, nosso Pai, bom, misericordioso e justo o tempo todo, pedimos permissão para contar com as melhores energias da criação, para que nós possamos nos unir ao coração das energias crísticas, ao coração do Mestre, Príncipe da Paz e de toda espiritualidade amiga que nos acompanha, nos ilumina, nos intui. Senhor nosso Pai, permita que o seu doce olhar venha sobre todos nós sob forma de uma luz poderosa, uma luz branca, nos dando um banho da cabeça aos pés, tirando de nós todas as dores, quebrando todas as correntes que causam as nossas infelicidades, a nossa perturbação, tristezas, angústias, depressão, como uma água que corre do nosso corpo, da cabeça aos pés, permita que toda bagagem pesada seja agora tirada dos nossos ombros, bagagens que carregamos inutilmente, que nos dificulta a caminhada. Permita que essa luz reequilibre e traga saúde ao corpo físico, equilibrando as células, reenergizando os nossos órgãos, oxigenando nossa corrente sanguínea, iluminando a nossa mente, nossa sede mental, organizando as nossas emoções, reequilibrando os nossos chakras, nossos centros de força, iluminando da cabeça aos pés o nosso espírito, reavivando a natureza que existe em nós. Permita que neste momento, essa luz poderosa que vem de ti, nosso Criador, possa agora se expandir de dentro para fora, tornando o nosso espírito amplo e se expandindo e radiando em mil direções, colocando a nossa natureza para agir, o nosso melhor em contato com nós mesmos e com o mundo. Que essa luz do Criador em nós possa nos agigantar a ponto de olhar os nossos problemas e desafios, muito pequenos como poeira no chão, em que nós vamos dizendo para nós que a partir de agora o poder de Deus, o poder natural, o poder da natureza, da essência divina se conecta com a nossa essência que é parte do Pai. Uno na criação, uno com a natureza e com as boas energias, nós vamos engrandecendo os nossos talentos, as nossas virtudes e o nosso potencial humano para cuidar da nossa casa-terra e de nós mesmos com mais saúde. Permita, Senhor, que essa luz cuide da natureza da terra, fauna, flora, cuide da natureza interna de todos os seres que habitam este planeta e especialmente Pai, neste momento cuide daquela pessoa que colocamos agora no nosso quadro mental que precisa de amparo, apoio e socorro. Permita que essas vibrações curativas trazidas da natureza possam alcançar essa pessoa e abraçá-la como uma fonte de cura e de reenergização. Nos sentindo melhores, mais tranquilos, energizados. Agradecemos o seu doce olhar por nós, Senhor, que neste dia e durante esta semana possamos continuar firmes e fortes a passos firmes no caminho da nossa evolução. que assim seja. Graças a ti, Pai. Que assim seja. Que bom essa conexão que a gente faz aqui no Alvorada, essa pausa, essa conexão faz muito bem a todos nós. Bom, antes da gente prosseguir, a gente tem que dar um recadinho. Você ainda não é sócio ou sócio do Clube Amigos da Boa Nova? Pois é, se torne sócio porque a sua colaboração mantém aí os trabalhos, a obra e a missão da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz. Então, você pode se associar, se informe lá no site amigosdaboanova.com.br barra caso. E você também tem os telefones, temos os telefones que podem você ligar, tem o 0800 12 018 38 e também temos o fixo 11 2458 3214. São telefones que você pode entrar em contato. E o WhatsApp, que é um meio de comunicação rápido, que é o 11 97261 0272. E agora também a modalidade PIX, P-I-X, o PIX, você pode colaborar aí com uma quantia que você desejar através do PIX 11 97261 0272. Aí você vai ver lá, FEAL, aí você colabora para que você possa ser também um agente do bem. Porque aquilo que você estiver fazendo, esse envio de recursos vai ajudar a outras pessoas que estão fora do Brasil, por exemplo, onde não tem centro espírita, onde não tem psicólogo, não tem terapeuta, onde não tem psicanalista, onde não tem, porque são vários os profissionais que estão na programação aqui da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior, que trazem a mensagem do bem, o evangelho de Jesus, nos plantões do evangelho e também o espiritismo. Esperamos por você aí. Muito bem, Raquel, como que as pessoas fazem para se comunicar com você aí para o teu Amarelinho e também para participar desse evento aí em janeiro e também para, se porventura quiserem passar por terapia, como que as pessoas te encontram? Legal, Nano, o livro Amarelinho, esse que a gente fala Amarelinho, que dá para anotar, né? A cor preferida, que é para levar a luz no sol do coração das pessoas, que a gente está fazendo a roda de leitura dele aqui, leitura comentada, o jeito mais fácil é buscar o meu Instagram, que é o Raquel Underline Baixiega, Raquel Underline Baixiega, ou então pode pedir o número de telefone lá com as meninas das telefonistas, da rádio, elas podem colocar a gente em contato, porque a gente manda o exemplar físico autografado, tem a versão digital também, mas muitas pessoas gostam da versão impressa, pelo cheirinho, aquela coisa de rabiscar, escrever e tal, seja como foi, é um dos caminhos, viu, Nando? E para a nossa alegria também, porque o livro está nas melhores livrarias também, e já esgotou, então a gente está chegando aqui à próxima remessa do impresso, além das livrarias, eu tinha aqui um número X para ir autografando e mandando, já acabou tudo, já faz um tempinho pelo menos está chegando uma outra remessa que a editora vai mandar para a gente, né? Graças a Deus saiu bastante no sentido de os feedbacks que chegam são bem legais. E a vivência, conexão com a alma, lá no meu Instagram também, a gente tem um link para saber mais, o roteiro, o cardápio, quais são as acomodações, tem um link do site direto, então a melhor forma é o Raquel underline baixega ou pegar o nosso número de telefone com as meninas, vai ser um prazer atender. E também no Instagram dá para ficar de olho no que a gente vem fazendo, dá para marcar as consultas também, tem todas as informações lá. Muito bem, isso aí. E aí a gente só queria dizer que temos aí um canal de comunicação que se chama Laços Espirituais, que é no podcast no caso, que nem rádio para você ouvir. Então vai lá no Facebook, procura Laços Espirituais no Instagram, Laços Espirituais, vai no Spotify, Laços Espirituais, aí você pode nos ouvir lá, tem várias entrevistas inclusive com a Raquel. Muito bem, então, para finalizar o texto aqui, antes do final do programa, então, está aqui, olha, quando se diz contemple a beleza da sua natureza que foi criada exclusivamente para você, esteja em meio à natureza da terra e conectado à natureza do seu coração, olha que beleza. Essa dupla é infalível para quem busca qualidade de vida, saúde e bem-estar, né, Raquel? Verdade, contemplar não é meditar, é você olhar é mais que meditar, você contemplar é você aquetar a tua mente e ver as belezas de cada traço, né, você olhar uma árvore e ver a beleza da copa da árvore, a beleza dos galhos, a beleza da cor da flor, contemplar é isso, é você aquetar a tua mente, é uma técnica muito legal, né, de elevação de energia, esvaziamento da mente ao mesmo tempo, recomendo, né, ah, eu posso fazer isso hoje com, aqui em casa mesmo? Pode? com aquele vazinho de flor que você tem, duvido que você já tenha prestado tanta atenção em tantos detalhes, na riqueza de detalhes que esse vazinho tem, a gente olha sempre por cima, né, mas olhar de pertinho ali o desenho de cada flor, a beleza vai te encantar, né, isso ajuda bastante a gente a esvaziar a nossa mente, esteja em contato com a natureza da terra e conectado com a natureza do seu coração, então, é um chamamento para você se conectar com a sua alma, como a gente veio falando aqui, é uma dupla infalível mesmo para a saúde e bem-estar, né, Nando? Então, tudo isso vai te colocar em contato com o seu melhor, pode ter certeza. Muito bem, e aí, para encerrar o texto de hoje, o último parágrafo está assim, olha, que tal para hoje começar aquela caminhada que você prometeu iniciar? Eu estou rindo porque eu sempre estou prometendo para mim também. aproveite, aproveite e observe quantas lindas, coisas lindas, né, que Deus fez para você. E aí, a última frase que eu gosto sempre aqui de enaltecer, que é, ela está grifada também, ame-se a ponto de se sentir integrado ou integrada à natureza. Bem bacana, né, Raquel? Integrado, fazendo parte, né? Não tem, não tem diferença entre uma árvore e um ser humano sob o ponto de vista de energia vital, sob o ponto de vista de existência, sob o ponto de vista de vida, né? Toda vida deve ser respeitada, toda forma de vida deve ser respeitada. Agora, se você falar, tem diferenças entre o ser humano e a natureza em termos de complexidade? Tem, lógico que sim. Nós somos seres pensantes, aquela coisa toda e tal que a ciência classifica, mas não é de ciência que eu estou falando, é de sentir, né? Então, quando você se sente parte disso, você passa a se respeitar. Eu costumo dizer, Nando, que quem desrespeita a natureza não se respeita. Quem degrada, se degrada, né? Então, nós somos realmente esse todo e tomara, Deus, que nós consigamos alcançar essa consciência muito em breve, porque eu gostaria muito de ver esse mundo já se reconstruindo com todas essas forças, né? Agindo para que a natureza seja preservada dentro e fora. muito bem, Raquel, estamos chegando ao final, então, de mais uma Alvorada, então, aí, a sua despedida aí do nosso telespectador e rádio ouvinte, a nossa telespectadora e rádio ouvinte, para a gente voltar, né? No próximo Alvorada. Muito obrigada por hoje, Nando, obrigada para você que acompanhou o programa, espero que você tenha se sentido bem com o tema de hoje, fiquem com Deus, até a próxima. É isso aí, muita paz, muita luz e até o próximo programa Alvorada. Tchau, tchau, Raquel! Tchau, Nando! Tchau, tchau! Tchau! Alvorada despertando com você Alvorada luz em nosso amanhecer Termina aqui! Alvorada com Nando Garcia Alvorada com Nando Garcia